Galera, eu tô aqui no meu quarto e acabei de chegar do evento da Age Campinas. O mapa é muito louco ainda, galera, ainda tá sem internet, tá sem internet. Mas a internet um dia vai chegar, não vai estudar. Um dia, mano, quem sabe que eu tô chorando, eu tô há duas, uma semana, uma semana sem internet. Cara, é difícil ficar sem posto. Vivo, a Vivo tá dando mancada com a gente, galera. Mas eu tenho esperança que eles instalem agora, essa semana. E o que acontece, galera? Eu recebi uns presentinhos de uma galerinha muito bacana lá na Age Campinas, cartinhas e presentes. E eu vou estar mostrando pra vocês. E essa gaveta aqui, galera, ó. A partir de hoje, vai ser uma gaveta no meu quarto, que vai se chamar a Gaveta dos Inscritos. Onde vai ter lembrancinhas, presentinhos, cartinhas. Mano, qualquer coisinha que vocês me derem, eu vou estar guardando nessa gaveta aqui, tá certo? Então, o que que o Manovo Pog vai fazer? Agora eu vou dar um cortezinho no vídeo, que eu vou... Ó, aqui, ó. Você pode ver, ó. Tem até algumas coisinhas aqui, ó. Cartinhas e uma pasta aqui, ó. Uma coisinha bacana que eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, ó. Eu vou dar um pequeno cortezinho, porque eu tenho mais coisas aqui, ó. Ó, tem mais coisas aqui, que eu não mostrei ainda, ó. Ó o Banguela, ó o Banguela, galera. É o Banguelinha, mano. Eu vou dar um pequeno cortezinho, porque eu vou levar tudo lá pra sala pra mostrar pra vocês. Então, já volto. Galera, e voltei. E agora... Opa! Estamos aqui na sacada aqui, ó. E, galera, olha só. Vamos começar a mostrar, ó. Aqui nós temos o Banguela, né. Então, vou deixando aqui, ó. Banguela. Olha essa toquinha que eu ganhei, galera. Essa toquinha. Ela é o quê? Adulto. Adulto. Ela aceita, ela aceita, ela aceita. Tá aqui, ó. A toquinha vai ficar no Banguela. Aqui. Olha lá. Olha a toquinha no Banguela. Banguela, fica de toquinha. Olha lá. Isso. E aqui, ó. Tem uma cartinha que eu ganhei, galera. Aqui, ó. É pra mim e pro Mano Tulhão. Olha lá. Muito legal. Foi do Mano Caio. Ó, o Caio mandou uma cartinha. Vamos deixar aqui. Galera. Ó, esse presente. Faz o... Mano, esse óculos é... Esse óculos é da hora. Mano, é chapado esse óculos, galera. E galera, já logo aqui no começo do vídeo, se vocês gostam que o Mano Popó que grava, mostrar um presentinho em vocês, porque, tipo, eu deixei de gravar nos dois últimos eventos que eu fui. Mano, deixa aquele like bonito aqui no vídeo. E também, galera, eu vou... Mano, assiste que eu vou fazer uma pergunta pra você. É sério. Uma pergunta muito séria. Tá certo? Então, ó. O que que eu ganhei? Um vale alimentação. Ganhei um vale alimentação. É sério. Outra cartinha aqui do Mano João. Olha lá, ó. Eu ganhei uma bandana aqui, ó. Ai, ai, ó. Opa. Naruto, Naruto. Uma bandana do Naruto aqui, ó. Do Felipe. Uma bolinha pro Oliver. Um fone de ouvido. Aqui, ó. Ganhei metade de uma Pokébola. Metade de uma Pokébola. Quem será que tá outra, né, mano? Nunca saberemos agora. Que mistério, né, velho? E aqui nós temos um Pokémon que eu ganhei. Foi da mesma menina que me deu a Pokébola, galera. E aqui tem outro... Que outro inscrito deu. Aqui nós temos uma touquinha do Pokémon. Que Pokémon, velho? Pokémon, ó. Pokémon, velho. Começou tudo errado. É do Minecraft, do Creeper. É que, galera, eu tô com Pokémon na cabeça. Por causa que eu acabei de mostrar Pokébola e Pokémon ali. E agora, galera? Vem, ó. Olha só o caderninho que fizeram pra mim, galera. Anotar minhas coisinhas do YouTube, ó. Abre aqui. O Stux tá ali. Em vez de me ajudar, ajuda não, né? Aqui, ó. Foi a Adriele que fez, galera, ó. Ó, se alguém quiser ler o que ela mandou aqui. Mas já pronto, já passei. Agora, galera, olha só. Aqui tem um... Um... Bilhetinho que eu ganhei. Aqui, ó. Tem uma cartinha da Rafaela. Pra mim, pro Mano Túlio. Aqui, ó. Outra cartinha da Elô. Olha esse desenho, galera. Olha esse desenho. Mano Popó e a Serena na série... Na série The Sims Craft, galera. Olha só. Spock Serena. S mais S. Aqui, ó. Deixa eu tirar o clipes. Ó. Outro desenho bacana. Ó, vou só mostrando pra vocês verem. O que que o Mano Popó que ganha, ó. Da Vanessa também. Olha esse daqui, galera. Olha. Quem é aquela lá em cima? É ela? A Vanessa? Ah... Não. Essa daqui é a L16. Ah, pode ter sim. Aqui, galera. Olha só. Galera. Hashtag no vídeo Chumaludos. Aqui, ó. Não estão todos. Mas... Tem uma galera aí, ó. Ó, tá faltando esses toques aí, mano. Tá faltando esses toques. Choro. Vale seu. Aqui, ó. O Baixa. O Peck. A Malena. O Authentic. O Mike. O Batista. A J.V. Monquês. E Popó. Que até o Com. Tá ali. E... Deixa eu pegar outro aqui. Se eu estiver filmando meio torto, galera. Liga não. Aqui, ó. Outra cartinha da Ju. Hashtag dois pó. Aqui, ó. Olha só. Outro desenhinho. Outra cartinha aqui, ó. É... Tenho... Eu ia ver. Tenho 72 anos. Não. Depois eu vou ler. Agora, galera. Aqui, ó. Deixa eu só arrumar. Deixa eu só arrumar. Olha só, mano. Olha só isso, velho. É sério. Ó. A letrinha K, ela soltou. Mas tá valendo, né? Depois eu colo. Olha, galera. E é agora que eu vou perguntar pra vocês. Eu quero saber qual daqui... E se a luminosidade não tá parindo e pegando o negócio? Não. Tá pegando de vestido? Não, tá pegando de vestido. Eu queria saber qual daqui, galera. Vocês vão falar. Pra eu fazer um... Eu vou enquadrar. E uma camisa também seria legal, né? E uma camisa pra loja. Mano, eu vou mostrar algumas camisetas da loja. Pra vocês. Então, olha aqui, ó. Ó aqui. Ó. Galera. Esse ficou muito legal. Eu quero saber qual, mano, o Popó que vai enquadrar pra ficar lá no meu quarto. Olha os desenhos, galera. Ó. Mano, demais, velho. Olha que bonitinho. Muito bonitinho isso daqui. Olha o efeito quadriculado, velho. Do 3D, quer dizer? Ó o mano, o Popó. Emo. Ó os Pokémons que eu gosto, galera. Charmander. Gosto muito do Charmander. Olha esse, galera. Esse é lindo, mano. Olha esse. Não, olha agora a Sereninha. Acho que esse daí deveria enquadrar. Eu acho que esse, galera. Esse é muito lindo. Deu enquadrar a Serena? Acho que sim. O cabelo dela tá muito bonito. Tá muito bonito. Então eu vou guardar aqui, ó. A letrinha K. Pera aí. Põe aqui dentro, Tocão. Põe aqui dentro. Agora, galera, presta atenção que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou abrir porque, na verdade, é surpresa isso daqui. Mas, olha algumas camisetas que estão aqui comigo, galera. Ó, essa daqui eu vou abrir. Essa daqui eu vou abrir. Tá? Ó, olha aqui. De quem que é essa camiseta aqui? Ah, essa daqui é fácil, né? Ó, meu amor, bonito. E aqui tem a galera do High Five, tá certo? E agora, galera, uma personagem que eu... Deixa eu ver se tem o nome dela. Ah, então tampa o nome dela, Stux. Deixa eu tampar. Tampa o nome dela. Eu quero saber quem sabe o nome dela, galera. Mano, tampou? Tampou? Aqui, galera. Quem sabe o nome dela? Não sei. Ficou bonito, ficou bonito o desenho. Ficou, mano? Ficaram muito bacanas as camisetas. E breve terá novidades pra vocês. Eu tô com nuas camisetas aqui que a gente vai usar pra alguma coisa. Não sei ainda. Não sei. Não sei. Não sei. E galera, então eu vou ficando com esse pequeno vlogzinha por aqui, tá certo? Então, se você quiser deixar alguma coisa pro Mano Popok, quiser dar alguma coisinha pro Mano Popok, mano, vá nos eventos que o Mano Popok vai, tá certo? E o próximo é Anime Extreme, lá em... Rio Grande do Sul, na... Não, é... Porto Alegre. Porto Alegre, fica no Rio Grande do Sul, hoje. Eita, tá manhã a geografia aí, né? Tá, vai. 16 menos 5. 11. 14. 14. Galera, mano, então o próximo evento eu vou no Anime Extreme. Então, se você quiser levar alguma coisinha pro Mano Popok, eu vou colocar lá na nossa gavetinha dos inscritos, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. É, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, foi insano o evento. É, Mano Popok, Authentic, Mike, Peck, Lucas Lira, Selbit, Phelps, Estucão não foi dessa vez? Foi, não foi. Ele ficou cuidando da casa esperando a internet, né, vivo? É, gente. É, muito obrigado a todos que foram lá, a galera, os youtubers, os inscritos, muito obrigado. É, eu prometo sempre tentar dar máxima atenção pra vocês, porque sem vocês o canal não é nada, de verdade, tá certo? Então se vocês querem mais vlogzinhos assim, descontraídos, trocando uma ideia com vocês, postrando coisas aleatórias, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o canal do Estucão vai estar aqui embaixo na descrição, tá certo? Um forte abraço, Mano Popok. Tchau.